O Sol E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu mundo é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi Oh, Sol Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, 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 oh E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai